Chacra de Recreio Ouro Verde, Vícara Avenida Amélia Fucuda, próximo ao Parque de Exposição. Telefone para reservas é o 67 99923 1312. Chacra de Recreio Ouro Verde, quem conhece jamais esquece. Esse evento aqui da nossa escola, da Escola Municipal Professor Milton Dias Porto, é alusivo ao dia 18 de abril, que o dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E essa data de 18 de abril, ela é escolhida, o 18 de abril, por conta do nascimento de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele foi o mais importante autor de várias obras voltadas ao público infantil. Dentre elas, tem uma obra muito conhecida, que é o Sítio do Picapau Amarelo, e uma das características dessa obra dele é o nome dos personagens. O nome dos personagens fazia menção ao objeto e voltado ainda mais para o público da zona rural, por exemplo. Igual a personagem Emília, muito falada dentro da história do sítio, a Emília era uma boneca de milho. Então, está aí o nome Emília. Tem também o Visconde de Sabugosa, né? Visconde de Sabugosa, Sabugosa de Sabugo. Então, tudo isso era o nome de personagens para prender a atenção da criançada, e a criançada gosta muito. Esse evento, nesta manhã, aqui na nossa escola, foi para fazer com que a criançada reviva esse momento. Foi para fazer com que a criançada mergulhe nesses personagens. A ideia inicial é apresentar aos nossos estudantes de que, com a leitura, é possível fazer uma viagem no mundo da imaginação. Quero agradecer, né? A ideia inicial, plano inicial, foi da professora Eliane Arenas, a nossa professora aqui da turma do primeiro aninho, aqui da nossa escola, e ela apresentou várias obras de Monteiro Lobato dentro da sala de aula, fez a leitura, e aqui, nesse momento, nós estamos fazendo uma culminância de algo que já aconteceu dentro da escola, de informação que era passada para as crianças, e nesse momento foi feita a culminância desse projeto. Então, tem a professora Eliane Arenas, idealizadora, nós temos também o apoio da nossa coordenadora, a professora Passarelli, temos também o apoio da coordenadora, que ela é do período vespertino, que é a professora Adriana Aquino. Então, todos os envolvidos, a equipe gestora, né, se envolvendo para o projeto acontecer, para esse trabalho acontecer.